Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Quantos toques de amor nós recebemos de Deus, da natureza, das pessoas, de Jesus. Um elogio é um toque espiritual, um sorriso é um toque de fraternidade. E Deus sabe nos tocar com sua graça. O amor, os toques do amor, não é apenas sentimento, não são apenas sentimento. Antes de tudo, amor é benevolência. Eu faço gestos bons para os outros, isso é que toca. Atravessar a rua com o idoso, isso é gesto de amor, isso toca. Querer o bem do outro, o amor sempre também é gêmeo da verdade. E quando eu sou autêntico, verdadeiro, isso toca o coração da pessoa, ela tem confiança em mim e se abre. Toque do amor verdadeiro. O amor é uma opção que procede do coração puro e que procede de um coração bom e que procede da fé. E fique com Deus!